O carro, um Gol Preto, estava estacionado em frente a um lote que fica em uma região de chácaras. Segundo a proprietária do veículo, as chamas começaram nesse mesmo lote e o fogo se alastrou até alcançar o carro todo. É o nosso primeiro carro. A gente está com ele faz um ano e meio por aí. É nosso primeiro veículo. A gente começou pagando uma parcela de 900 reais para duas pessoas que trabalham e ganham salário de CLT. Não é fácil, né? E aí a gente foi, juntou um montante de 20 mil reais e quitou o carro. E aí aconteceu isso. Não teve nenhum foco de incêndio natural assim que começou. A pessoa pegou e colocou fogo para limpar, né? Para limpar o terreno. E aí, assim, é uma pessoa totalmente irresponsável. Para mim isso é um crime. Porque, primeiro, que a gente não pode ir para o fogo para limpar lote. E, segundo, que se a pessoa está vendo que tinha outro carro aqui. Tinha um carro de frente ao nosso carro. E o fogo estava chegando nesse carro. Chegou a queimar um pouco o pneu de um outro carro que estava atrás. Então, assim, podia ter sido tomado uma proporção muito maior. Porque foi só o nosso que queimou. Mas tinha um carro de frente e tinha um carro atrás. E o fogo já estava chegando na caminhonete que estava atrás do outro carro. Então, podia ter sido um estrago gigantesco para várias pessoas por causa de irresponsabilidade. Muita irresponsabilidade de uma pessoa que faz isso. A dona do veículo, amigos e familiares, participavam de uma festa que acontecia na casa da Caroline. Quando foram chamados por vizinhos, que contaram que havia um carro pegando fogo na estrada. Um convidado meu chegou, assim, por volta das 1h30. Do lado de lá, porque a localização mandou para o lado errado. O fogo já tinha iniciado. Ele falou, ó, tem um fogo ali que está perigoso. Se o vento virar, vai pegar fogo. Logo em seguida, depois de uns 15 minutos, passou um rapaz com o carro. Falou, ó, o fogo está próximo do carro. Quando a gente saiu, o fogo já tinha pegado nos pneus. A gente tentou acudir, jogar água, extintor e não deu tempo mais. A gente tentou apagar, tentou tirar o carro, mas já estava tomado de fumaça. O fogo já entrando dentro do carro, pegando no tanque. Já tinha queimado o pneu traseiro. A gente observou que o fogo tinha queimado todo o lote. Veio do fundo do lote e chegou para o passeio ali e pegou no carro. A gente fez tudo possível aqui, jogou água lá. Infelizmente, não teve como conter o fogo. A hora que o rapaz chegou e avisou, foi até um fogo ali, está chegando num Gol preto. Tinham outros veículos do lado. O prazo foi de correr e tirar os outros veículos, só que o Gol já estava pegando no pneu. Foi muito rápido, o capim muito seco. Não deu, já pegou direto no pneu, do lado do tanque, e já pegou na tubulação de combustível. Ainda tentou empurrar o carro, mas logo o fogo já tomou o interior do veículo lá. E não teve como a gente fazer nada. O prazo que o rapaz avisou lá, que a gente correu aqui, já não teve como. Aí fica o prejuízo aí, infelizmente. O corpo de bombeiros foi acionado e apagou as chamas, mas o carro ficou destruído. Ninguém ficou ferido. A polícia militar também foi ao local para a família registrar o boletim de ocorrência. A gente foi acionado via 190, deslocamos até o local, já encontramos o bombeiro saindo do local. E foi passada as informações de que algum morador, um proprietário, teria colocado fogo no terreno e o fogo teria pegado no carro. A gente vai verificar primeiro o terreno ali. A princípio, pelas testemunhas, foi colocado fogo em um lixo que estava no terreno. E a gente vai fazer o registro e relatar todos os fatos no boletim de ocorrência. A polícia militar vai fazer o registro e aí a investigação cabe à polícia civil. Não, ele vai ser removido. Ele vai ser removido. Eles vão acionar o seguro e o seguro vai remover o veículo. Para a dona do carro, fica o prejuízo e a falta que o automóvel vai fazer à família. Não é fácil. A gente luta muito tempo para conseguir o bem e aí alguém faz uma coisa dessas e a gente perde. No começo do ano, eu juntei um montante de 20 mil reais e quitei o carro. Então, e aí o meu namorado gosta de som, eu também gosto. A gente foi e fez um investimento de cerca de 8 mil reais de som no carro e montou essa semana. Então, era a primeira semana que a gente estava com o som no carro. A gente veio para cá, uma festa infantil. A gente não esperava que uma coisa dessas fosse acontecer. E agora, assim, é correr atrás do prejuízo, né? Porque não tem muito o que fazer. O carro que a gente usa para se locomover, o meu namorado usa esse carro para ir trabalhar. É um carro nosso, ele me ajudou a pagar também. Então, é triste, sabe? É triste porque a gente luta muito para conquistar as coisas e alguém vai e tira da gente muito rápido. Foi muito rápido mesmo e eu fiquei muito abalada, ainda estou muito abalada. É um choque, sabe? Um choque. Obrigado. 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 Obrigado.